Oi gente, tudo bem? Boa noite, hoje é quarta-feira e como que eu não gosto de jantar, hoje deu vontade de comer cachorro quente, então aqui nós vamos fazer a noite do cachorro quente, tá? Aí eu vou mostrar para vocês do jeito que eu gosto de fazer, tá bom? Eu não gosto com muita coisa, sabe? Mas assim, eu gosto de simples, mas bem saboroso, então se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo! Gente, ó, aqui eu já ferventei a salsicha, tá? Eu prefiro deixar assim ferventada para depois fazer o molho e aqui na panela eu coloquei o alho e a cebola, tá? Que aí eu vou refogar ela. Vou fazer um purezinho de batata, eu cozinhei a batata com sal e amassei. Aí daqui a pouco eu já mostro para vocês do jeito que eu faço o purezinho, tá bom? Então eu vou mostrar aqui, fazendo o molho da salsicha. E aí E aí E aí E aí Gente, ó, eu coloquei o molho, um pouquinho de sal e um pouquinho de açúcar, só para tirar a acidez do molho de tomate. Vou fazer agora o purezinho. E aí como que eu faço? Eu coloco só esse tantinho assim, ó, tá vendo? Bem pequeno de caldo quinoa. Coloquei uma colher. Coloquei uma colher de margarina. Vou esperar derreter aqui para jogar a batata. Tá vendo que derrete bem rápido. Aí eu já não coloco mais sal, tá? Porque eu já coloquei o caldo de quinoa. Ele já é bem salgado, né? Na verdade, não é nem para a gente ficar comendo isso. Mas, de vez em quando, não faz mal, não. Vou colocar aqui. Derrubei um pouquinho. Olha. Gente, ó, ficou prontinho, tá? Não, filho? Ó, a salsicha, o purezinho, o milho. Ali tem o refrigerante, tem a relma, ali tem os ketchup. E aqui o pãozinho. O bebê quer comer, né, filho? Olha aqui, amor. Você quer comer? Quer? Você quer comer? Você quer comer? Você tá com fome? Fala, eu quero comer. Então, bora comer. Ó, esse primeiro lanche vai ser para vocês, tá bom? Nerto? Ó, passando a relma. Vocês gostam com bastante relmas ou pouca? Eu gosto de bastante. Aí eu vou colocar aqui a salsicha. Bebendo cola é um pouco complicado, né? Mas, hoje eu tenho um câmera bem aí que tá me ajudando. Colocar o meio. Hum, hum, hum. E o purê. Ah, o Arthur falou assim, ó, o purê. Né, Arthur? Do jeitinho dele, ele falou, né, filho? Eu fui no mercado hoje, o mercadinho que tem aqui embaixo, e aí eu não tinha o pão para cachorro quente. E aí eu tive que pegar esses pão de leite mesmo. Mas tá valendo. Tá gostoso. Hum, hum. Mas se você gosta de prensar, fica gostoso também. Hum, hum. Só faltou a batata palha, né? Né, moço? Não tinha batata palha lá? Não, não tinha. Não tinha? Mas tá valendo. Então, esse lanche aqui é pra vocês, tá bom? Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri